Muitas pessoas, tem alguns fãs que não entendem isso E também dizem que isso talvez seja uma falta de respeito com a obra original Eu já até expliquei que é o negócio do martelinho Que eu tento reformular o personagem A arte, como a linguagem, como o português, como o latim, como o inglês Qualquer língua é viva, entendeu? A gente não pode também achar que ela vai estagnar Isso tem que estar sempre em constante evolução Então eu não sou necessariamente obrigado a seguir o original E, por isso também, eu não sou obrigado também Eu comecei a perceber isso porque eu estava me sentindo muito limitado até Eu estava expandindo, expandindo, expandindo E eu não estava mais satisfeito com uma voz só nos personagens, entendeu? Por que eu tenho que seguir, se eu estou fazendo o Frickazoid Ou o Daggett, ou o cara Por que que, o babão, por que que eu tenho que fazer a mesma voz? Eu dublava o Frickazoid Aí o diretor falava assim Guilherme, você mudou a voz Eu falei, hã? Não, você tem uma hora que você imitou o Silvio Santos Olha, mas qual o problema? Não, o Frickazoid Ué, se eu, Guilherme, estou mudando a voz O Jim Carrey não muda a voz? O Jerry Lewis não muda a voz? Por que que o Frickazoid não pode mudar um pouquinho? Não, mas no original não está assim Eu falei, esquece o original Isso é uma adaptação É uma versão brasileira Então, se aparece uma cena do Frickazoid Na primeira vez que eu imitei o Silvio Santos Eu acho que em desenho De sacanagem Aparece ele, acho que tem um navio Assim, aí ele fala assim É... Mas você quer brincar com o Frickazoid? Mas oi! Cara, quando eu olhei para trás O diretor estava assim Eu não sei se eu aprovo isso Eu acho que você vai ser processado pelo Silvio Santos Não, eu acho que... Não, você é louco Eu nunca vi isso Você está botando isso num desenho, cara Isso é um desenho da Warner Isso é para criança Não, mas ficou engraçado Não, eu não sei Ah, eu vou fazer xixi Entendeu? No início foi complicado E pior que o Frickazoid Deu uma merda Porque o Frickazoid Tiveram muitos diretores de dublagem E cada vez que entrava um diretor novo Isso falta de organização Tem que ser sempre um diretor Para uma série só O diretor chegava Ok, vamos lá Ensaiando Aí eu lá ensaiando Pá, pá, pá Aí quando ia dublar Eu... Aí ele... Peraí, você mudou a voz? Eu falei... Sim, eu mudo a voz Mas... É? É... Peraí, você falou... O que você falou aí? Eu falei... Dona Rainha Cobra Não me leva a mal não Mas a sua... Sua serpente está me apertando os pâncreas Você comeu o S Não, mas é... É para comer o S Por que você comeu o S? Muita calma nessa hora Não seja parnasiano Não seja tão... Eu comi o S porque é engraçado É, ó Rainha Cobra Dona Rainha Cobra A sua serpente está me apertando os pâncreas Mas pâncreas não existe Eu falei... Sei que não existe O que é pau na casa de noca? Não sei Mas é engraçado, não é? O que é... Ah, o cão espando manga Falei... É, a Magíria Mas a Magíria é brasileira Ele é americano Caguei! Entendeu? É isso aí Engraçado É você ter... Você explorar ao máximo Mas sem ser gratuito Entendeu? Eu não vou botar não Eu tenho que ser engraçado sempre Eu vou mudar a voz sempre Eu tenho que estar sempre Entendeu? Não Tem que ser com... Dosar É que nem uma comida que você faz Então eu coloco um temperinho Eu pego aquela... Aquela comida americana Que a gente acha Ah, legal Um tibon steak Com aquelas ervilhas E um purê de batata Dou uma requentada Esse aqui Coloco um feijãozinho Parará Tiro o tibon E coloco um churrasquinho Orelhinha de porco Esse aqui Vira uma feijoada gostosa É isso que eu faço Mas sem exagerar Senão vai ficar salgado demais Vai ficar enjoativo demais Entendeu? E vai ficar o dublador Acima do personagem Querendo E não é a minha traia Não é Eu não sou egocêntrico Não sou Não me acho melhor do que o personagem Não me acho porra nenhuma Entendeu? Eu sou só um garoto Um cara de... Quer dizer, um garoto de 35 anos Que é fã De desenho animado Que teve a oportunidade Que vocês estão vendo Que é um fã Que começou a dublar E que quer Se divertir E fazer uma coisa engraçada Para as crianças Entendeu? Para os adultos Mas nada de querer aparecer Tanto que eu não faço novela Não sou bonito Para isso Entendeu? Porque em televisão É beleza também Não me interessa Eu quero morrer dublando Entendeu? É o que eu mais gosto de fazer Eu acho que isso resume Tudo da minha relação Com os personagens Fabuloso Falar um pouquinho Só um pouquinho Rapidinho Do Cosmo Padrinhos Mágicos Que eu adoro ele E fazer uma palhinha Tá bom É de fã É... Nunca frite bem Com sem camisa Ó Você nota que Tem uma evoluçãozinha Começou Eu comecei a pirar No Frickazoid Frickazoid Eu pirei O primeiro personagem Maluco que eu fiz Que foi o primeiro De desenho animado Foi o Ike the Cat Aquele Ah, ajudar não dói Anabela Mas sei que O Ike foi o grande A primeira coisa que eu fiz Que começou a Eu fazer a musculação Entendeu? Eu comecei Ai Tentar expandir Tentar entender Depois veio O Frickazoid O Frickazoid Eu explodi mesmo Assim De tentar Todos os limites Depois vieram personagens Que eu considero Tipo Frickazoid 2.0 Que é o Daggett O Daggett é um Frickazoid Melhorado E com mais Guilherme A minha parte infantil Depois veio O Babão Que já não é tanto Pega coisas Do Frickazoid Mas é a minha parte Mais primitiva Mesmo Aquela coisa bem primitiva E a partir daí Eu comecei a perceber Que Eu podia Criar personagens De uma forma Assim Que eu podia até Passear entre eles Tanto que eu uso Assim Chatolino As vezes eu faço O Frickazoid Falava Chatolino O Babão Falava Chatolino Isso na verdade É uma coisa Subliminar Que eu coloco Porque cada personagem Eu até me emociono Falar isso Cada personagem É parente Um é parente do outro Entendeu É a minha voz Quando eu escuto a minha voz Eu escuto o meu pai também Entendeu Então é uma coisa Que eu vou colocando Como se fosse Familiar Como se fosse uma coisa genética Entendeu Eu sou meio doido mesmo O Cosmo O Cosmo É um desenho da Disney É um desenho da Nickelodeon Disney E é engraçadíssimo Ele tem um texto Assim O Cosmo Eu coloco mais sacanagens Tudo bem Mas o texto É muito bom Entendeu O texto americano É muito bom O original Não muda a voz Entendeu Ele tem uma voz Parece até o Seinfeld Ele tem uma voz Assim meio fininha Esse aqui Eu dou umas mudançazinhas Entendeu Mas é Eu posso até te contar Uma história engraçada Do Dos padrinhos mágicos Que é Qual era mesmo? Esqueci Lembrei O Cosmo Foi um Foi engraçado Que o Cosmo Eu acho que está Na mudança Das gerações Porque Agora Eram Já pais Eram Pessoas que já tinham filhos Que gostavam Do fricazóide E já tem filhos E os filhos Dessas pessoas Que gostavam Do meu trabalho Estão assistindo Então o Cosmo Foi assim Já é a segunda Pô É a segunda geração Então isso foi emocionante Para mim saber Porque eu recebi muitos e-mails De pessoas falando assim Cara Eu estou assistindo Padrinhos Mágicos Com meu filho E Eu adorava o fricazóide Agora eu estou com filho E meu filho está vendo o Cosmo Então isso é muito legal Isso acabou sendo uma coisa Muito Muito emotiva Para mim Saber que tem Fãs que gostavam Do meu trabalho Que agora estão com filhinhos E os filhinhos estão Ficando fãs Por causa do Cosmo Entendeu? Foi de várias gerações Se falar muito Você vai acabar chorando É muito emocionante É muito emocionante Chegar um cara Assim Da idade Da sua idade Da idade de vocês Com um filhinho E fala assim Pô Meu filho te adora Assim Vê seu trabalho Gosto de você E eu gostava E Pô Continua dublando Continua fazendo isso Que você faz Que você curte Que você faz de coração Eu falei Poxa Com certeza Deixa eu contar Agora uma historinha Do Buzz Buzz Lightyear Buzz Lightyear Ao infinito e além Buzz Lightyear Buzz Lightyear Foi o primeiro papel Da Disney Que eu fiz Assim Pra cinema Nem acreditei Que tinha passado Nesse personagem Foi uma bateria De testes Com quase dez dubladores No teste Porra Pro Buzz Lightyear Tinha o Paulo Flores Que fazia o Mufasa Tinha o Francisco Milani O ator Que fazia o Magno Fazia Quase o Milani passou Ia ficar bem melhor Que eu Muito bom O cara é esse O Garcia Junior Que faz o Himen O MacGyver Também Que é o outro Não precisa nem falar dele Nossa Tinha um monte de gente Pro Buzz E eu não acreditei Que eu passei no teste Entendeu Realmente Eu não Eu achava que não era pra mim Que não tinha nada a ver Até que O pai do Garcia Junior Que era o Garcia Neto Que dublava Dirigia os desenhos Do pica-pau O Garcia Junior O Himen Ele dublou o pica-pau também Ele era a voz do pica-pau Incrível Incrível O cara que era o Himen Era o pica-pau O pica-pau Aquele Aquele O pica-pau De perna grossinha O maluco O pica-pau maluco De perna grossinha De olho torto Aquele pica-pau de maluco De olho torto Siga aquele chinêsinho Siga aquele chinêsinho Siga aquele chinêsinho Que tem o casarré Que é o pica-pau mais Que a gente conhece Que é aquele Ai eu gosto de você Aquele pica-pau assim